Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Querido irmão e irmã, nós estamos iniciando o mês de março e neste mês nós queremos estudar um pouquinho mais sobre os dogmas marianos. Você é nosso convidado a participar, a aprender um pouco mais conosco e quem vai nos ajudar nesta proposta durante este mês é o irmão Afonso Murad, ele é marista, irmão marista e trabalha, é professor na faculdade jesuíta em Belo Horizonte, na FAG. Irmão, bem-vindo e eu quero já começar perguntando para o senhor sobre o que é um dogma e qual é a importância do dogma para a fé católica. Obrigado, padre Reinaldo, um abraço grande para você, meu irmão, minha mãe, que nos acompanha aí na TV Aparecida. Eu vou começar contando uma historinha, uma parábola para a gente entender o sentido dos dogmas católicos. Era uma vez um lindo santuário no alto da montanha. Para lá acorriam muitas pessoas e diferentes povos, culturas, nações, não era só de um país, nem uma cidade, não. Multidões de peregrinos ao longo do tempo foram pisando o chão da trilha que leva ao santuário. Tiraram o mato, abriram os trechos e devagarzinho foi-se fazendo uma estrada, pois os peregrinos descobriram que tão importante quanto chegar no santuário era o caminho que conduz a ele. A estrada era muito bonita, embora, como toda estrada, tivesse espinho, poeira, lama e alguns buracos, mas se podia ver a beleza do sol para quem ia caminhando de manhã, respirar o ar puro das plantas, deixar-se penetrar pelo verde intenso das copas das árvores, sentir o cheiro das flores. Então, o problema é que, como era um caminho tortuoso, havia também riscos, precipícios, abismos e até alguns caminhos que faziam as pessoas se desviar. Durante muito tempo, os peregrinos iam a pé ou então até em lombo de burro. E os cerros foram se passando, chegaram os carros, os ônibus e algumas pessoas, principalmente o padre, que era o encarregado do santuário, percebeu que precisava cuidar mais da estrada. Então, se colocaram acostamento, antiderrapantes, silais luminosos, protetores, placas e também para evitar que alguém caísse nos abismos, foram construídos enormes arremios na estrada. E placa para todo lado, perigo, cuidado. Mas a estrada permanecia bonita. Com o tempo, as pessoas foram indo sempre nessa estrada em direção ao santuário. Mas essa estrada perdeu a beleza e a praticidade por causa do excesso de placas, de avisos, de arrimos, e até de muros que impediam as pessoas de ver a paisagem que estava em volta. E ainda havia aqueles que ficavam tão preocupados com as placas, com os muros, com os arrimos, que esqueciam que o que era o mais importante era a entrada do santuário. Eu estou começando essa comparação para mostrar que os dogmas são como sinalizadores, balizos, arrimos, que ajudam a gente a ir para o santuário que é Jesus. Os dogmas só existem em vista disso, em possibilitar uma doutrina sólida e um encontro com Jesus. Próximo programa, Reinaldo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso? Certinho, irmão. Alegria tê-lo conosco. Você, devoto de Nossa Senhora, continue acompanhando, então, o Escola de Maria sobre os dogmas. E hoje ficou bem claro para nós, né? Os dogmas são os sinais no caminho que nos leva a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, até o próximo encontro. Até amanhã com o irmão Afonso Murade, no Escola de Maria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho